Os programas sociais para combater os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus evitaram que cerca de 30 milhões de pessoas passassem a viver em situação de pobreza no país. A conclusão está em um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Foi com o auxílio emergencial que a família dessa agricultora conseguiu comprar alimentos e manter as contas em dia. O benefício passou a ser pago em abril a trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados. Vem numa hora boa, né? A perda de clientes e, consequentemente, de renda quase complica a situação da cabeleireira Claudiane. Aí veio como socorro o auxílio emergencial que veio para que você possa comprar um pão, comprar uma comida, pagar uma conta. De abril a dezembro, o governo pagou 250 bilhões de reais à população através do auxílio emergencial. 65 milhões de brasileiros receberam de 600 a 300 reais um socorro em tempos de pandemia. E segundo a pesquisa da FGV, além do auxílio emergencial, programas como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC, ajudaram a evitar um aumento de 40% no número de pobres no Brasil em relação a 2019 e fizeram com que a pobreza chegasse ao menor patamar da história. Como matemos a pobreza, temos condição do alimento chegar, do medicamento, do abrigo. Muitas pessoas também conseguiram comprar equipamentos, utensílios para construir uma nova possibilidade de manter as suas famílias quando o auxílio terminasse.